A rodada 14 da Série C terminou e o Pai Sandu, um dos gigantes do Pará, engatou a terceira vitória seguida nessa Série C, entrou na zona de classificação. A Série C tem um novo líder nessa rodada e o Remo continua no Z4. Vamos ver agora tudo sobre essa rodada 14 da Série C 2023, então vambora, mete em marcha e vamos nessa! Fala torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, cara, igual a você. Rapaziada, nosso time tá forte demais, em breve vou começar a fazer lives aqui no canal, a gente tá quase batendo a meta de 10 mil inscritos, bora fazer nosso time crescer. Se você tá me conhecendo agora, tá conhecendo torcedorismo, se inscreve e vem fazer parte do time que mais cresce aqui no YouTube. A cada rodada que passa, a Série C tá ficando mais emocionante, a liderança trocou de mãos outra vez, é a terceira rodada com troca de liderança. O Pai Sandu conseguiu a terceira vitória seguida, entrou no G8 e a zona de classificação pra segunda fase da Série C tá emboladíssima, né? Continuamos a nossa contagem regressiva pro fim da primeira fase, agora faltam só 5 jogos pra cada um dos 20 times, são 15 pontos só em disputa e cada vez menos times tem chance de classificação. Aqui nesse quadro do canal, você já sabe como funciona, eu vou analisar o momento de cada um dos 20 clubes da Série C e classificar de acordo com essa tabela aí que tá na tela, é a tabela do Prisma da Série C, deixando claro que eu analiso o aproveitamento de pontos só dos últimos 4 jogos, porque a ideia do vídeo é essa, saber o momento atual de cada um dos 20 times e tentar projetar o que vem pela frente pra esses times, tá? No final desse vídeo vocês vão descobrir o grande campeão da rodada 14 da Série C aqui no Prisma e vão ver a tabela atualizada, então bora começar na ordem alfabética com o Autos que mais uma vez fez um jogo bem fraco, tá? Foi dominado em casa pelo Botafogo, perdeu mais um jogo, continua afundado na lanterna, demitiu outro treinador, o Luan Carlos, que tinha acabado de chegar, fez só 4 jogos, né? Perdeu 2, empatou 2 e já tinham demitido também o Sérgio Soares algumas rodadas atrás, ou seja, o Autos tá cumprindo certinho ali a cartilha do rebaixamento, né? Aqui no Prisma tá com bola vermelha 17%. O Amazonas, que teve ali uma primeira metade ali, a primeira metade da primeira fase foi iluminada do Amazonas, né? Caiu muito de produção agora nos últimos jogos, foi melhor que o Ipiranga nesse jogo, jogando dentro de casa, buscou mais o jogo, principalmente no segundo tempo, né? Deixou pro segundo tempo, mas parou na forte marcação do time do Sul, 0x0, 3 jogos sem vitórias do Amazonas aqui no Prisma, chega pela primeira vez na bola vermelha, só tem 33% de aproveitamento nos últimos 4 jogos, ligando o alerta aí. O América fez um jogo contra o São Bernardo? Cara, vou dizer pra vocês, eu falei no vídeo do termômetro da rodada, na pré-rodada, que eu esperava que fosse um jogo franco, mas meu irmão, o primeiro tempo superou as minhas expectativas, tá? Foi muito frenético, os dois times com muitas chances de gols. O América um pouco mais atrás, né? Mas ainda assim foi perigoso, tentava fazer o seu gol, teve chances, só que o jogo não saiu do 0x0, cara, aquele 0x0 movimentado, né? O América precisava vencer pra sair do Z4, precisa voltar a vencer, já são 4 jogos sem vitórias e a bola ainda tá muito vermelha, 17% de aproveitamento. A Aparecidense é outra história, né? Outro lado da moeda, que história de reação do time goiano nessa Série C, arrancou da lanterna, tá agora na 13ª posição, foi melhor que o Pouso Alegre, jogando mesmo lá em Minas, venceu por 1x0, foi a sua terceira vitória nos últimos 4 jogos, aqui no Prisma tá com bola verde, cara, 75% de aproveitamento, ótima fase da Aparecidense. O Botafogo foi muito melhor que o Autos, comandou o jogo todo, era de se esperar, né? Um time muito melhor, mais organizado, mais bem treinado. O Belo venceu e encaminhou sua vaga na 2ª fase, aqui no Prisma segue com 58% na bola verde. O Brusque continua iluminado demais, né? O que o Amazonas tinha lá no início, o Brusque tem agora, muito iluminado, que futebol que o Brusque tá jogando nesse momento, cada jogador sabe o que faz dentro de campo, fez um jogo truncado com o Manaus, jogo bastante equilibrado, foi melhor em alguns momentos ali no primeiro tempo, foi pressionado no segundo, soube se defender, e aí brilhou a estrela do Luizinho Lopes, técnico do quadricolor, no segundo tempo ele fez algumas substituições, e os dois caras que ele colocou em campo fizeram os dois gols da vitória, então o Brusque levou essa vitória com gols de Olávio e Diego Tavares, os dois na reta final, depois dos 40 minutos ali do segundo tempo, é a 5ª vitória seguida do Brusque nessa Série C, aqui no Prisma segue com 100% de aproveitamento, bola muito verde, e cara, vaga praticamente certa na 2ª fase. O Confiança estreou o técnico Luizinho Vieira, e cara, deu pra perceber um ânimo diferente no time, enfrentou o ex-líder, que era o líder né, antes dessa rodada que era o Operário, ficou recuado ali, estudando um pouco o jogo no primeiro tempo, foi pressionado, mas soube se defender, e no segundo tempo o Dragão foi pra cima, foi superior, e a estrela do Luizinho também brilhou logo nesse primeiro jogo, tinha acabado de colocar o Riquelmo em campo, e ele meteu o gol da vitória a papo de 6 minutos depois. O Confiança de venceu depois de 4 jogos sem vencer, volta a sonhar com o G8, mas aqui no Prisma ainda tem bola vermelha 33% nos últimos 4 jogos. O CSA, esse sim fez um confronto direto contra o Pai Sandu, foi fora de casa e não conseguiu ser muito produtivo, foi dominado no primeiro tempo, não conseguiu reagir no segundo, perdeu o jogo e a chance de voltar ao G8, aqui no Prisma segue na bola azul com apenas 42%, e a chance de G8 tá fugindo das mãos do CSA, cara. O Figueirense é outro que tá vendo as chances de G8 fugirem das suas mãos, empatou, mas cara, foi um empate com um gol de derrota, foi o último jogo a terminar nessa rodada na segunda-feira, o Furacão levou pra casa um pontinho, saiu na frente do Floresta com um golaço de falta do Gustavo França, jogou melhor, só que cedeu o empate, e no último minuto teve uma chance claríssima de levar os 3 pontos pra casa, pênalti marcado, goleirão Wilson foi pra bola, mas parou nas mãos do outro goleiro, Zé Carlos do Floresta, Figueira tá vendo as suas chances de G8 muito pequenas, no Prisma tem 25%, só 3 pontos nos últimos 12, e bola bem vermelha. O Floresta, cara, fez o que pôde nesse jogo aí contra o Figueirense, tentou vencer na medida do possível, saiu com um empate que no caso dele foi com um gol de vitória, né, porque esse pênalti defendido no último minuto, salvou pelo menos um pontinho, que esse pontinho tava indo pelo ralo, e conseguiu manter o time fora do Z4, muito importante, jogou o remo de volta pro Z4, aqui no Prisma o Floresta tem bola azul com 42%. O Manaus recebeu um dos melhores times desse momento na Série C, que é o Brusque, começou o jogo muito retraído, cara, respeitou demais o time do Brusque, no segundo tempo o time veio mais pra cima, né, o Manaus foi mais pra cima, tomou coragem, foi melhor em determinado momento do que o Brusque, então tem que tirar isso de lição, pode jogar bola, podia ter aberto o placar, mas não abriu, acabou levando, hoje a gente pode cravar que o campeonato do Manaus é se manter na Série C, o sonho do G8 praticamente acabou, e aqui no Prisma volta pra bola vermelha com 33%. O Náutico fez um jogo de gigantes nessa Série C contra o Remo, mas o jogo não fez jus à história dos dois times, eu esperava um jogão nessa partida, os dois precisando vencer, né, mas o primeiro tempo deu até sono, cara, não teve quase nada pra comentar aqui, o segundo tempo foi mais animado, teve muita trocação, o goleiro Wagner do Náutico fez um milagre evitando a derrota, o Náutico chegou a fazer um gol, mas o Bandeira deu impedimento, anulou, mais um 0x0 nessa rodada, né, terceiro já, o Náutico continua no G8, mas ainda tá longe de tá garantido, tá, tem que voltar a vencer, aqui no Prisma tem bom aproveitamento recente, 67% com a bola verde. O Operário, que vinha de 7 jogos sem vencer, tinha um retrospecto muito bom, tinha acabado disso minha liderança, pegou um confiança desesperado, e não soube levar proveito disso, cara, fez um jogo muito pouco incisivo, né, não tentou vencer, e parecia que o Operário tava com medo de pressionar, ali ainda tava com receio, medo de tomar o contra-ataque, no primeiro tempo até tentou mais do que o confiança, mas no segundo, cara, se contentou com o empate e acabou perdendo, né, primeira derrota em 7 jogos, perdeu também a liderança, mas aqui no Prisma segue com bola verde, boas chances de segunda fase, 58% de aproveitamento. E o Papão, hein, rapaziada, como é bom vir falar aqui que um gigante do Norte embalou nessa Série C, eu sou muito fã dos times do Norte, e o Papão engatou a terceira vitória seguida nessa Série C, fez um jogo muito consciente e consistente contra o CSA, era jogo de 6 pontos, o Paysandu jogou como time grande, o time encarou como uma final, jogou muito bem, muito aplicado taticamente, cara, o que o Hélio dos Anjos conseguiu fazer com a defesa do Paysandu é brincadeira, tá, era a pior defesa de toda a Série C, e agora é muito difícil fazer gol no Papão, não toma gol a dois jogos, e isso tá fazendo a total diferença nesse momento da Série C, a torcida fiel mais uma vez lotou a Curuzu, festa linda, me marcaram nos stories lá no Insta, eu vi a festa, a festa da torcida, aliás, queria agradecer quem tá me marcando, me mencionando lá no Instagram, nas festas das torcidas pelo Brasil, meu Insta tá aí, se vocês quiserem conferir lá, e é isso, o Papão entrou pela primeira vez no G8, tá longe de garantir a vaga na segunda fase, mas é um excelente começo, já tá dentro, agora é uma realidade, aqui no Prisma o Papão tá com 75% de aproveitamento nos últimos 4 jogos, e recebe pela primeira vez a tão sonhada bola verde, comenta aí, torcida fiel, se você confia na classificação do Papão pra segunda fase nesse ano, passando pro Pouso Alegre, que fez mais um péssimo jogo, e cara, jogando dentro de casa ou fora, o Pouso vai mal, venceu só um jogo como mandante nessa Série C, e aqui no Prisma recebe a bola mais vermelha de todos, com 0%, o Pouso conseguiu perder os últimos 4 jogos, e tá vendo o rebaixamento ali, bem de perto, o Remo fez um jogo de time gigante nessa rodada, pegou o Náutico nos da Flitos, o Náutico é o melhor mandante dessa Série C, o Remo foi muito desfalcado, tava sem Muriqui, Diego Ivo, Claudinei e Pedro Vitor, Pedro Vitor que não volta mais nessa temporada, mas mesmo assim, fez um jogo duro, e poderia ter saído com a vitória, se não fosse o milagre do goleiro do Náutico, no chute do Rodriguinho, o Remo estaria comemorando os 3 pontos, o Remo não conseguiu sair do Z4 com esse empate, saiu por um momento, mas depois voltou ali, com o empate do Floresta contra o Figueirense, e tem que seguir nesse foco, de sair do Z4, se as vitórias chegarem em sequência, se o Remo empilhar a vitória, e se aproximar do G8, ótimo, mas o foco tem que ser escapar do Z4, e aqui no Prisma, o Remo tem só 17% nos últimos 4 jogos, precisa voltar a vencer, agora já são 5 partidas sem vitória, o Remo precisa vencer, o São Bernardo dessa vez, até que fez um jogo melhor, do que vinha apresentando nessa série C, vocês sabem que eu pego no pé do São Bernardo, fez um bom primeiro tempo, mas depois voltou a ser aquele time, das últimas 5 ou 6 rodadas, ineficiente e apático, e está demorando demais, até para o São Bernardo sair do G8, vai ser muito difícil, se ele sair, que ele volte, aqui no Prisma tem bola vermelha, pela sétima rodada seguida, com 33%, não sei como que o São Bernardo, está se segurando no G8, o São José mostrou que existe vida sem o Silas, jogou bem contra um ótimo time, que é o Volta Redonda, conseguiu sair na frente, teve a chance claríssima de ampliar, mas outro goleiro perdeu o pênalti, nessa série C, cara o Rampin, cara o Rampin foi brincadeira, ele foi para a cobrança, isolou mesmo, parecia que ele estava batendo um tiro de meta, no pênalti, o Zeca então cedeu o empate, depois voltou à frente, fez o 2x1, e cedeu o empate, logo depois novamente, 2x2, mas dá para tirar coisa boa desse jogo, principalmente a marcação, pressão do Zeca, que o Zeca voltou a fazer muito bem, isso nessa rodada, dificultou a criação do Volta Redonda, e voltou a criar jogadas perigosas, sem o Silas, só que o Zeca saiu do G8, e aqui no Prisma, está na bola vermelha 33%, o Volta Redonda, que era o adversário do São José, nessa partida, não fez o jogo que vinha fazendo, nas últimas rodadas, foi muito incomodado, por essa marcação pressão do São José, só que saiu com um ponto muito importante, está encaminhando bem, a sua classificação para a segunda fase, não perde a 7 jogos, com 5 vitórias, dois empates, aqui no Prisma, está com bola verde, 67% de aproveitamento, o Ipiranga fez um bom jogo contra o Amazonas, Ipiranga voltou a apresentar um bom futebol, são duas rodadas seguidas já, jogando bem, está mais consistente, e aqui no Prisma, leva a bola azul também, 50% de aproveitamento, nos últimos 5 jogos, fechamos a análise dos 20 clubes da Série C, nessa rodada, e essa é a tabela da rodada 14, no Prisma, aqui no torcedorismo, mais uma vez, o Brusque com 100% nos últimos 4 jogos, leva o título da rodada 14, positivamente, eu vou destacar o Paysandu, que agora parece ter embalado de vez, 3 vitórias seguidas, e quando o time grande embala, meu irmão, sai da frente, porque sai atropelando todo mundo, Paysandu tem boas chances de se classificar, se mantiver a esse ritmo, e negativamente, eu vou destacar mais uma vez, o Amazonas, que cara, parecia estar nadando, parecia estar mandando nessa Série C, e completou agora, seu terceiro jogo sem vitória, está só despencando na tabela, tem que abrir o olho, se você ficou até esse momento do vídeo, é porque você é muito parceiro, e já sabe o nosso combinado, comenta aí, quem você acha que se classifica, para a segunda fase, só faltam 5 jogos, para terminar a primeira fase da Série C, aqui no torcedorismo, eu vou continuar falando tudo sobre Série C, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, muito obrigado, por ter ficado até o finalzinho aqui comigo, até o próximo vídeo, estamos juntos, valeu e falou!